A Lua e Eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegadas Mas não são as suas, eu sei Eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você, você, você Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei